Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui com o Bart para mostrar para vocês algumas dicas de ração. Olha como é que ele pede carinho. Então, vamos lá. Só mostrar aqui para vocês. Vem, Bart. Vem, Bart. A gente tem essa daqui. Uma ração muito boa. Excelência. Essa a gente usa mais para... Ela vem com 10 pacotezinhos. 12 pacotezinhos de... 12 quilos a cada um. Vem 1 quilo. Vem 12 assim. E o bom dela é que tem essa variedade de sabor que é salmão e carne. Então, a gente mistura. E aí, a disputa tem bastante. A outra que a gente usa é a Max. Essa profissional line aqui. Ela é de cordeiro, né? Cordeiro, frango e arroz. Então, fica cordeiro, frango e arroz. A gente mistura com aquela de lá. Aquela excelência. Aí, fica salmão e carne. Fica cordeiro, frango e arroz. Salmão e carne. E ainda tem a Bauau, que tem leite. Leite, leite e carne. Cadê? Então, fica bastante variado. Aqui, ó. Carne e leite. Fica bem variado para eles. Tem carne, cordeiro, frango, arroz, salmão e leite. Então, o barco está aqui, ó. Caindo dentro. O barco está ali, ó. Chateada porque está do lado de fora. A gente separou porque... Eles ficam fazendo muito barulho, assim, de manhã. Daqui a pouco, a gente bota os dois para dentro de casa. Então, é isso, pessoal. Se você tem alguma dúvida aí sobre ração. Qual comprar, qual escolher. No caso, eles já completaram um ano. Mas, a gente continua dando essas rações para filhotes, tá? Só fica atento que essa é performance. Então, não dá muita energia para o cachorro. Então, aquela dali, ó. Com energia. Ninguém segura. Beleza. Falou, gente. Tchau, tchau.